A espera do mais velho Pepino estava um albino da Conceição, secretário do Estado para o desporto, Diógenes de Oliveira, presidente da Federação Angolana de Ciclismo, familiares, amigos e vários ciclistas, bem como alguns adeptos e público anônimo. Na hora da chegada, Pepino não conteve as lágrimas e afirmou que não esperava uma recessão tão calorosa. Eu sei que vocês me respeitam e eu tenho que fazer o todo o possível de vos respeitar para vocês amanhã continuar novamente e eu vos darem também um apoio moral. Só isso que eu tenho a agradecer. Fica por aí porque eu estou emocionado. O veterano ciclista angolano encontrou muitas dificuldades nas duas provas, onde foi o único africano a competir com mais de 300 ciclistas de todo o mundo. O mais complicado foi mesmo a primeira. É de 40 quilômetros embaixo de chuva. E a 60 quilômetros do trajeto é subir. Já vê um homem sozinho, não tem ninguém para o ajudar, nem nada. Fiz e venci. No regresso a Benguela, a sua terra natal, Pepino foi recebido em Apoteose, percorrendo cerca de 15 quilômetros pelas artérias da cidade, na companhia do administrador municipal. Depois, agradeceu a recessão do seu povo. Obrigado por vocês, primo. Obrigado. De 90 anos, Alberto Silva Pepino venceu a terceira edição das Olimpíadas dos Estados Unidos da América em ciclismo da terceira idade. As medalhas de ouro foram conquistadas nas provas dos 20 e 40 quilômetros.